Bem-vindos ao campo de treinamento, aqui é o Desafio Nível Fácil O meu objetivo é fazer você cada vez mais conseguir sonfejar, pra quê? Pra ler uma partitura, pra conseguir escrever sua própria música, tá legal? Vamos em frente, vamos estudar E pra isso, ó, vai lá, assina lá o meu canal youtube.com barra marisa ramires Clica lá no sininho e no joinha, tá? No sininho pra eu te chamar pra malhar comigo E no joinha, pra me dar uma força na divulgação do canal Ó, no desafio de hoje, continuam as 50 notas Só que agora, olha aqui, ó, intervalos de terça Esse nível é o Fácil, metrônomo será 40, uma nota por pulso Dá uma olhadinha, ó, dica Primeira coisa é verificar onde estão as terças aí Procure o Wally, percebe aqui, ó Opa, achei uma terça, ó, espaço pra espaço Tem mais alguma terça por aqui? Opa, terça de novo, ó, linha pra linha Lembrou disso? Agora o que eu vou fazer? Eu vou virar uma nota E deixar a lousa disponível pra você Tá certo? Vou embaralhar com meu baralho aqui, legal Virou a nota Do Treino em casa com o metrônomo confortável pra você Pause o vídeo Uma hora depois Ok Verdade, pausou mesmo Não pule etapas Agora eu vou liberar o metrônomo 40 Percebe? Primeira nota Do Vamos conferir juntos Um Dois Três Quatro Vamos lá Do Do Ré Mi Fá Sol Lá Si Lá Si Sol Fá Mi Ré Do Ré Do Ré Ré Mi Ré Mi Fá Lá Sol Fá Mi Fá Ré Do Si Do Do Si Lá Sol Fá Mi Fá Ré Sol Lá Lá Ré Do Si Do Si Lá Si Lá Si Lá Mi Aí Estudou? Achou as terças aí? Treine bastante E vá pro nível hard Tá? Um grande beijo Tchau 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 Tchau